Fala pessoal, Cabo André Mício Queiroz, da PM do Estado do Rio Grande do Norte, psicólogo. Eu vim trazer essa novidade sobre o concurso da PM do Piauí. Foi aprovado na Assembleia Legislativa. Ainda falta, até as notícias que eu li, ainda falta a sanção do governador, sancionar. Então, são 35, passar de 30 para 35 anos. Fica até o final do vídeo, tá bom? Então, fica até o final do vídeo que eu vou falar as remunerações, o que é preciso para o concurso e a previsão do concurso. Antes, para você não perder nenhuma novidade, nenhuma técnica de estudo e ser aprovado no seu próximo concurso, se inscreve aqui no canal, já ative o sininho. E lembrando a vocês que meu curso está com 10% de desconto na promoção Natal 10, por tempo limitado. A galera perdeu a promoção da Black. Então, corre lá, é o curso que mais aprova, os alunos que estão lá estão satisfeitos, estão vendo a evolução. Algumas pessoas reclamam. Pessoal, é o seguinte, as soluções, o cara que é iniciante, ele fica perdido. Ele perde muito tempo estudando para concurso. Teve pessoas, tem testemunho aqui no canal, concurseiro, o cara ficou 2 anos rodando o edital. Imagine você perder 2 anos da tua vida. Depois que ele estudou por questões, foi que ele conseguiu o resultado efetivo. E o cara se esforçava, mas não conseguia passar. Então, o link do meu curso está aqui na descrição. Você vai pular aí muitos problemas que já existe a solução. Você vai estudar de forma direta, em alto nível, já no teu primeiro mês. Então, o link na descrição, 10% de desconto. Pessoal, é o seguinte, é uma tendência em alguns estados passar para 35 anos. Sendo que, lá na PMPAUI, ainda é nível médio para praças e nível superior bacharel em direito para oficiais. Certo? Então, foi aprovado na Assembleia. Aí, tem uma proposta tramitando na Assembleia de São Paulo também para 35 anos. Eu só acho um absurdo ser nível superior em direito. Porque as associações oficiais do Brasil inteiro, elas querem se equiparar com os delegados. Eu acho que a gente não deve se equiparar com os delegados. A gente deve buscar a nossa valorização. Aí, coloca direito, exclusivo direito para oficial. A PMP precisa de várias disciplinas, multidisciplinaridade dentro do oficialato. Um cara bom em gestão, um cara bom em administração, um cara bom em TI. E isso lá na frente, vocês vão dizer que o Cabo Velho aqui avisou. Aí, a associação para brigar por salário. Gente, para aumentar o salário de vocês. Você só precisa mostrar o valor do trabalho e não se comparar com o delegado. Aí, coloca bacharel em direito para todos os oficiais. Então, fica complicado. A PRF e a PF já saíram dessa ilusão. Antigamente, os editais eram só direito. E os caras viram que isso era extremamente prejudicial. Agora, informática lá em cima, contabilidade, até língua estrangeira. Então, imagina entrando um cara bom em TI para fazer um aplicativo para a tua PM, para fazer um aplicativo. Então, é a hora dos oficiais acordarem. Mas eles só vão acordar quando vê o prejuízo dentro da instituição, quando tiver só cara de direito lá dentro. Porque é só um olhar, gente. O cara vai ter só um olhar. Então, fica aqui meu desabafo em relação a isso. Pronto. Pessoal, está previsto o edital para sair a qualquer momento da PM e Piauí. São 1.050 vagas. Sendo 1.000 para soldado. E aí, o governador provavelmente vai fazer um edital com 500. Provavelmente, e depois chamar mais 500. Então, se você ver o edital saindo 500 e achar que é pouca vaga, provavelmente ele vai chamar 1.000. Então, fica ligado nessa situação. O salário lá, toda vez que eu falo de salário aqui, a galera diz que está defasado a minha informação. Galera, mas é a informação que eu tenho acesso. Se você tem a informação mais atualizada, coloca aqui embaixo. Ah, o salário está atualizado, Cabo Véi. O salário foi atualizado para X valor. Está 1.000, 3.200 reais soldado. 6.000 e pouco oficial, tenente. Então, geralmente é isso. A última banca, acho que foi no CEP. Aí tem português, matemática, conhecimento gerais. Isso aí depois eu vou fazer o acompanhamento. Lembrando, pessoal, que se for 500 vagas, só 500 vagas, você tem que tirar ali acima dos 70% da prova. Quando é acima mesmo, quase os 80%. Quando é mil vagas, você tem que tirar um ponto um pouco menor. A galera tem que se ligar nisso. Quanto menor o número de vagas, maior será a pontuação da nota de corte. Então, você vai precisar estudar mais um pouquinho. Quando o edital abre, galera, quando o edital abre, não adianta você ficar lendo PDFs infinitos. Ler não é estudar. Por isso que muitos concurseiros estão tomando pau, literalmente. Porque senta na cadeira, lê, lê, lê o dia inteiro, assiste vídeo-aula o dia inteiro e não. Pratica e não sabe reter a informação através da repetição. E outra, fica rodando o edital, batendo. Bateu uma vez, bateu duas. Gente, eu já vi pessoas bater o edital cinco vezes e não passar no concurso. Por quê? E ele não olhou nem como era a última prova. Nunca tinha olhado uma questão. E outro só tinha resolvido aquelas questões que ficam no final do PDF dele, achando que aquilo ali era o suficiente. Galera, a prática, ela é mais importante. Ou seja, ela tem que ser maior. Por exemplo, a teoria é importante. Mas o cara que vai correr, nadar, ele tem uma parte de teoria mínima ali. Para ele saber como ele vai dar a abraçada, a parte científica. Que ele fica ali. Mas a maior parte do tempo dele, 60%, 70%, é na prática, na piscina. Aí, como é que o concurseiro... O fruto da aprovação é o acerto em questões. Aí, o concurseiro vai ficar o dia todo em leitura e vídeo-aula. Por isso que as pessoas que são reprovadas desistem. Porque elas percebem que não estão rendendo. O cara percebe porque estudou o dia todinho, não reteu nada. Porque ele não sabe nenhuma estratégia de fixação. E não adianta assinar o site de questões. Não adianta comprar o melhor curso, mais caro. Porque você só vai rodar... Gente, é muito fácil. Era só você pagar a assinatura de R$ 1.500. Consumir todas as aulas, ler e você passava no concurso. E não está dando certo. Então, fica aqui o meu desabafo. O concurso está para sair a qualquer momento. É nível médio. Certo? Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma informação desse certame. E se você já quiser sair na frente, largar na frente do concurseiro iniciante, tem o meu curso. O link está aqui na descrição. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. É motivo de comemoração. Tem muitas pessoas que têm 35 anos. Sonham em ser policiais. Tem 34 e não conseguiu. Não abriu o concurso. Então, essa é a grande chance. Ainda mais nível médio. Um abraço. Do Cabo Vai. Fique com Deus. Deixe aqui seu comentário.